Olá, obrigado pela audiência. Mais uma vez aqui com o nosso programa da Acreditare na ConecTV, sempre trazendo pessoas que têm história para contar. Hoje é uma pessoa, eu sempre falo isso e vocês devem ficar se perguntando, mas eu não canso de falar isso, mas é verdade, hoje é uma pessoa especial. Hoje eu tenho um imperador aqui invertido, Augusto César. Ele é simplesmente o dono da clínica Jandira, que fica em Jandira, que tem uma história maravilhosa ali, ele pegou aquilo ainda quando era hospital e transformou aquilo nessa clínica tão importante para Jandira. Além de ter sido secretário da saúde lá de Jandira, então a gente tem a honra de trazê-lo aqui para saber da vida dele. Eu acho impressionante o sistema dele, a cada três, quatro meses ele está viajando. Então, esse período da viagem, ele não abre mão e a gente vai tentar entender um pouquinho como é isso, por que ele ainda luta pela saúde, por que ele ainda luta por Jandira. Que eu acho muito bonito isso nele, é por isso que eu trouxe ele. Obrigado por ter vindo, doutor. Eu que agradeço o convite, eu estou muito honrado e como ouvido até, porque você tocou alguns fatos muito importantes da minha vida. Eu comecei em Jandira numa casinha e transformei num hospital, depois eu fiz questão de rebaixar o porte para a clínica cirúrgica porte 3, por questões de ocorrências da vida que no decorrer da nossa conversa nós vamos conversar. Mas são 45 anos de luta. É bastante tempo, não é? Bastante tempo, bastante tempo. Mas eu me sinto como se eu tivesse começado ontem. Eu vejo, assim, muitas realizações e poucos de sabores. Eu tive poucos de sabores na minha profissão e grandes realizações. Então, eu sou um homem feliz. Augusto, eu nunca fiz essa correlação, mas eu já fiz com a Trans do Som e eu vou fazer com você. Por exemplo, a Trans do Som tem 33 anos e quando a gente fez com 30 anos, Carapicuíba tinha 50 anos. Aí a minha pergunta para você, quantos anos tinha Jandira quando você abriu a clínica? Jandira hoje tem 50 e ela foi emancipada em 64 e eu comecei em 77. Para você ver, 74 para 67 é só tirar, tinha quantos? 13? 13 anos. 13 anos, 13 anos de emancipação. Então, aí, eu acho bacana, essa é uma outra característica sua que eu acho fantástico. Você, sempre que possível, você atende o telefone. Se você não atende na hora, você depois retorna, você tem uma coisa assim. Que eu acho que isso é só médico mesmo, aqueles primeiros médicos que fazem esse tipo de coisa, né? Hoje, o artefato aí do WhatsApp, tudo melhorou muito para o médico. Mas eu sou o médico à moda antiga e eu ainda gosto de falar pessoalmente. Eu não gosto do WhatsApp. Ocasionalmente eu uso. Inclusive, usei com você. Comigo. Mas eu não gosto. Doutor Augusto, como é passar... Eu tive há poucos dias atrás aqui a doutora Nancy e o doutor Luiz, a gente estava falando exatamente sobre a dificuldade de passar para o médico aquilo que é seu, aquilo que você conquistou. Como é passar para o médico, por exemplo, que trabalha com você, toda essa identidade que os pacientes têm com você? Primeiramente, você tem que tratar o paciente com respeito. E com isso, você acaba passando para o seu colega a forma que você atende. Ele começa a observar, ele começa a ver e começa a se comportar dessa forma. Existem alguns médicos que, na clínica inclusive, que começam atendendo de uma forma assim, meia-displicente. E quando eles veem que com você ocorre diferente, eles se comportam da mesma forma, é lógico. Eles falam, por que o doutor Augusto tem tantas consultas e para mim vem poucas? Aí eu explico, é porque eu dou atenção, é porque eu converso, é porque eu ouço, é porque eu acredito na queixa do paciente. É por isso. E aí eu vejo que a transformação dos demais. Sim. E eu percebo que você investiga bastante o paciente, né? Até uma vez eu fui lá com um problema de visão, você mesmo não sendo o oftalmo, você foi falando um monte de coisa e depois só me mandou para o oftalmo, mas já quase faltou colocar a medicação para mim. Não. É o médico, uma moda antiga. Quando eu fui para Jandira, em 1977, não existia nenhum médico que morasse na cidade. Eu fui o primeiro médico morador da cidade. Quer dizer, eu atendia praticamente dia e noite. Todo mundo sabia onde eu morava. Então, qualquer coisa que acontecesse na cidade, eles batiam na minha porta. Meu Deus. Entendeu? Então, apesar que de formação, eu sou ginecologista e obstetra, e pós-graduado em medicina do trabalho, eu, todo médico é clínico. Certo? E eu sou clínico, vamos dizer, por experiência. Que é a coisa mais importante que tem, né? É a coisa mais importante que tem. A clínica é por experiência. Todo médico que se forma, ele é clínico. Eu tenho como especialidade ginecologia e obstetrícia e medicina do trabalho. Mas a clínica nunca escapou da minha vida. Nunca saiu. E hoje, quantos médicos tem em clínica Jandira? Só para o pessoal ver a importância de Jandira. A clínica Jandira hoje deve ter uns 46, 47 médicos. Quase a idade da clínica. 46, 47 médicos. E quantos funcionários, assim, em torno? Funcionário, nós temos 36, 37. Para quem começou sozinho, hein? Eu, sozinho. Eu tinha uma secretária, uma moça fantástica, a Sônia. Eu comecei a dar uns plantões, ou trabalhar um pouco em Itapevi. E depois eu vim para Jandira. E ela veio comigo como minha secretária. Hoje, ela é advogada, atuante, vice-presidente da OAB de Jandira. Uma pessoa fantástica. E como é que nasceu o convite para você se tornar o secretário da Saúde? Aí é complicado. Foi uma briga do prefeito com a vice-prefeita. Aliás, foi até indicada por mim para ser a secretária da Saúde. E houve uma briga. Realmente uma briga. Entre o prefeito e a vice-prefeita. E aí, o que ocorreu? O prefeito falou, eu preciso tirá-la desse cargo. E precisa ser uma pessoa que tem um nome forte. E essa pessoa é você. Eu falei, eu não quero. Eu tinha outras pretensões. Eu não queria de forma nenhuma. Ele falou, tem que ser você, tem que ser você. Até que eu caí no conto da sereia. Entendeu? Fui ser secretário. E fiquei no cargo até a morte do prefeito. Quando mataram o prefeito, eu pedi a minha dimensão, fiz uma carta, uma carta muito bem feita, que eu distribuí para a população, lá para algumas pessoas, para dar secretaria para a população. E saída. E não quer mais saber de política? Não, não quero mais saber. A política... Daria um livro, hein, Augusto? O quê? Daria um livro. Ah, talvez. Talvez, 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 talvez. E, assim, essa necessidade que você tem, que é uma coisa muito bonita de viajar. O que ela te traz de bom, assim? Ela te acalma, te traz... Não, as viagens surgiram, nós estávamos previamente falando, surgiram em 13... Não, 20 de janeiro de 2013, quando eu tive um AVC, fui para a UTI, fiquei 15 dias na UTI, imóvel. Mas a cabeça funcionando ainda. Imagina, como médico ficar parado numa cama, vendo... Não podia, não mexia um braço, não mexia uma perna. E comecei a refletir, pô, se eu sair dessa, se Deus me permitir que eu saia dessa, eu vou aproveitar um pouquinho mais a vida. Olha, é uma... Eu vou te falar, é uma inveja boa que eu tenho de você. Porque as viagens realmente fazem a gente mudar, faz a gente pensar, principalmente quando vê as diferenças, essas coisas todas, ajuda muito a gente. Eu agora estive na Espanha e eu achei, assim, umas coisas... É pontual, porque a Espanha é o país que está segundo o país mais vacinado do mundo contra a Covid. Mas quando você vai, ou nos países básicos, ou na Cataluña, então você vê eles, alguns, são contra. Então, eles falam, não és uma vacuna, és o experimento. Não és uma vacuna, és o experimento. Então, a população até razoável nas ruas. E sem razão, porque o espanhol, ele curte a noite, ele bebe, ele fuma, ele anda a noite, anda em coisa. Mas eles se protegem, todos de máscara. Então, é a população mais vacinada, é a segunda população mais vacinada do mundo. Augusto, eu sei que você teve uma época que você pegou o Covid, bem no início, né? E eu lembro que foi difícil, porque você não teve tantos problemas, mas você, até negativar, você teve um período longo, né? Sim, porque eu tinha que voltar a trabalhar. E eu só voltei a trabalhar quando negativou, é lógico. E eu tive em maio de 2020, 2020, exato. Foi o princípio da Covid e não existia vacina, não existia vacina. E quer dizer, para mim, foi um horror. Eu fiquei 18 dias afastado das minhas atividades. E hoje, você já tomou as vacinas? As três doses. Está vendo? E é isso que eu acho, assim, você não brigou com a ciência, né? A ciência... Ela me ensinou. Eu nunca vou ser contra a ciência. A ciência ensina. Eu acho que a vacina é ainda muito precoce, eu acho que é. Mas você veja, atenuou, no caso do Omicron. Você vê, a Omicron, eu acredito que veio exatamente para acabar com a pandemia. Eu também acho. Eu tenho essa sensação. Eu acho que ela veio para acabar com a pandemia. Ela veio para dar aquela acelerada final, né? Assim, a transmissão é violenta. A transmissão é violenta. É baixa letalidade. Então, eu acho que veio para acabar. Que legal. Doutor Augusto, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente já volta. É rapidinho, é pá e bola. Música Legenda Adriana Zanotto A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você mais perto do seu sonho com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! De volta com o nosso programa da Acreditária aqui na ConecTV. E hoje com o convidado, como eu falei, especial, o doutor Augusto César. Tenho muito orgulho da amizade que a gente construiu. Acho que já vai um tempinho já. Quando a gente abriu uma unidade lá pela Trans do Som, né, doutor Augusto? Exatamente. E o pessoal, é bom a gente aproveitar o programa. Uma parceria muito saudável. É bom a gente mostrar para o pessoal isso, falar para o pessoal. Que apesar de estar no mesmo prédio, são instituições diferentes. Distintas. E que a gente trabalha numa parceria, assim, muito bacana. E eu fico muito feliz. Séria. Séria. Uma parceria séria. E os resultados estão sendo ótimos. Nós já temos uma parceria com a Trans do Som há aproximadamente 3 anos ou 4 anos. Acho que já passou de 3 anos sem nunca ter tido nada que... E sempre um aprendendo com o outro, né, sempre aberto para tratar. Mas hoje eu quero falar, meu amigo, do sucesso que é Jandira. Porque eu falo clínica Jandira, a hora Jandira, mas é tudo a mesma coisa para mim. Porque eu realmente não conhecia Jandira. Eu fui conhecer quando a gente foi fazer a parceria. E sempre admirei a maneira que você é conhecido ali. Todas as vezes, desde a farmácia lá, a drogaria São Paulo, né? O shopping ali. Todo mundo conhece. Inclusive a nossa querida vigilância sanitária. Que mostra um respeito por você, assim, fora do normal. Fico muito feliz. É porque a gente sempre tentou levar a coisa da melhor forma possível, entendeu? Nunca abusando, sempre usufruindo, sem abusar da amizade dela. Eu gostaria de aproveitar esse momento que está tudo caro. Que você é uma pessoa muito focada em números. Toda vez que a gente vai falar, sempre com uma alternativa, outra coisa. E uma coisa que me chamou a atenção é a energia elétrica. Que você foi lá, botou placa solar. Conta para esse povão aí, olha, a alternativa que você deu para a clínica, que eu ainda não consegui colocar na transição. Ah, bom, foi no começo da pandemia. E eu, antes da pandemia, aliás, foi em janeiro ou fevereiro. E eu contratei uma empresa para fazer a energia mais limpa do mundo, a solar. E fechei o contrato e eles vieram instalar. E foi um pampeiro, porque logo depois, tudo fechado, a crise, a crise econômica. E eu tive até que pegar um empréstimo do Banco do Brasil para arcar com a despesa. Mas hoje eu não me arrependo. Hoje é uma, primeiro, além de ser um serviço para a Jandira e para a humanidade, energia limpa e uma economia bem razoável. É, eu lembro que você, não vamos nem falar para o pessoal não ficar com inveja boa, mas eu lembro que você mostrou os números e eu falei, nossa, e como valeu a pena, né? Porque, às vezes, a pessoa fica com medo. Ah, será que eu vou ter energia na hora que acabar a força, não sei o quê? E hoje você ganha uma certa autonomia, né? Não, não, você não é. Porque a energia solar, o que você acumulou na energia solar, você manda para a rede da Enel. E você consome da Enel. Então, se você tiver um superáfito de energia, isso te dá em créditos. Vai reduzindo a sua... Vai reduzindo, você acumula, são bônus que você tem acumulado. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E hoje, por exemplo, nós estamos aí com esses 45 anos. Você está numa fase, assim, talvez a melhor que você poderia conseguir com a clínica, toda reformada, toda bonita. O que você vislumbra para a clínica de Jandira daqui para frente? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Manter esse serviço firme e fiel. Eu quero, eu pretendo manter o serviço firme e fiel, seja na mão de quem for. Eu prefiro, eu pretendo que seja dessa forma. Muito bacana. Eu fico muito feliz porque, assim, é um histórico, né? A gente tem que reconhecer que, assim, você construiu uma coisa que poucas pessoas conseguem. Isso, eu imagino as coisas que você não deva ter passado, que você deva ter passado para chegar nisso. Muitas coisas, muitas coisas. Várias escolhas que você teve que fazer. Exatamente, muitas, 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 muitas escolhas, às vezes erradas. Às vezes certas. Muitas vezes certas, entendeu? E sempre tentando corrigir e levar ao nível que está hoje. Se você pudesse falar um conselho para um médico, que está começando agora, porque todo médico, a gente fez uma pesquisa, uma enquete há pouco tempo atrás, e de 30 médicos que a gente fez a pesquisa, que estão se formando, mais de 80% respondeu que quer ser empreendedor. Que conselho você daria para quem está começando essa carreira de dono de clínica? Olha, um dos conselhos, você não pode, em forma nenhuma, pôr o dinheiro na frente, porque se você puser o dinheiro na frente, você acaba tropeçando nele próprio. Eu acho. Veja o paciente. Trate o paciente como você gostaria de ser tratado. Esse é o conselho que eu dou. Eu lembro que uma vez eu fui lá, que você faz questão de atender a gente lá na sua sala, fica até honrado. Ou quando a gente não toma o cafezinho lá na copa, né? Que é uma delícia, junto com os funcionários, aquele cafezinho gostosinho. E aí depois a gente vai para a sua sala lá e a gente atende. E eu vejo os pacientes tratando como se fossem amigos, assim, é uma coisa de... É uma coisa de... Mas todos são amigos, todos são amigos, todos são ou vão ser amigos. É, e é tão bonita essa relação, porque é raro hoje. A gente tem que ser realista, a gente trabalha com outras clínicas, a gente sabe que é difícil ganhar essa identidade assim. Hoje é médico-paciente e você consegue quebrar essa esfera de amigo-paciente. Quando nós chegamos em Jandira, Jandira tinha 19 mil habitantes. Hoje Jandira tem 130. Caramba! Então, a gente conhece a maioria deles. Na minha carreira, eu tive a oportunidade, a felicidade, a honra de fazer aproximadamente 8.500 partos. Jandira tinha 19 mil habitantes, sendo 51% mulher e 49% homem. Quer dizer, quase todos os partos. É muito parto, né? Tem muito Augusto em Jandira. Deve ser realmente significativo isso, né? É honroso, é honroso isso. Isso é muito honroso. E tem filhos hoje que vão lá passar com vocês lá ou não? Já atendeu alguma filha? Olha, eu já, já atendi muitos. Por incrível que possa parecer, eu atendi a quinta geração. Uau! A dona Ana, que tinha 103 anos, era mãe da dona, já lembro já, que o filho era o Sa, o neto, o Sa também, o Weber, e o sobrenome é Sa. É o Weber, o Sa, e os filhos do Weber. Então, é a quinta geração. É a quinta geração. Deve ser muito gostoso, viu? Deve ser muito gostoso. Eu acho que dera se eu conseguir chegar um pouquinho. Porque é gratificante você ver a geração passando e você deixando a história, né? Seguindo a história. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Você saberia ser outra coisa, se não médico? Porque você foi secretário de saúde e voltou a ser médico, nunca abandonou a profissão de ser médico, mesmo como dono de empresa, continua sendo médico. Eu, como secretário de saúde, e eu transformei aquele hospital, que era um escombro, transformamos num hospital. E a dificuldade do hospital público é para quem atender, entendeu? Então, faltava o plantonista e eu atendia. E outra coisa, atendia sem receber, porque eu não poderia receber. É, porque ali você estava como secretário. Eu estava como secretário. Então, era assim, é isso. Então, eu nunca deixei de ser médico. Nunca. Então, você nunca seria outra coisa. Eu penso que eu nunca seria outra coisa. E eu ouvi você falando, assim, no início do programa, até foi uma surpresa para mim, que você joga tênis e faz atividade física praticamente todos os dias da semana. Todos os dias, todos os dias. É, isso, esse tesão que você tem pela vida é uma coisa fantástica, meu amigo. É, mas eu levanto muito cedo. Eu levanto seis horas da manhã, seis e meia eu estou na quadra, jogo segunda, quarta e sexta e faço personal terça e quinta. Isso, eu aproveito o meu tempo. Isso é a vontade de morar em Jandira. A necessidade que eu tenho de morar em Jandira. Por quê? Meu tempo é todo aproveitado. Eu moro há cinco minutos da clínica. Então, eu não tenho problema de trânsito. Eu não tenho problema de transporte. Eu estou absolutamente à vontade. Então, eu se jogar tênis das seis e meia às sete e meia, quando for oito e meia, eu estou na clínica de banho tomado, café tomado, estou disposto a trabalhar. Entendeu? Eu saio da clínica às seis, sete da noite, eu durmo muito cedo. Durmo nove horas, nove e meia eu durmo. Durmo com as galinhas. Durmo com os frangos. Eu durmo muito cedo. Então, eu tenho uma vida saudável, muito saudável. E eu sei que você é apaixonado pelos netos. Você vira e mexe e fala assim, ah, eu vou viajar com o meu neto, vou viajar... É. Eu tenho cinco netos. Que legal. Eu tenho um mais próximo, porque mora comigo. Então, esse é o mais próximo. Entendeu? Mas eu sou apaixonado por eles. Não, isso... Só nas falas a gente já percebe, assim, você tem alegria, assim, quando fala deles, né? E eu também, sabe? Eu tenho duas netas e eu não tenho muito contato com elas, mas por conta da distância. Mas é um negócio gostoso. É bom. E me conta, é isso tudo, quando você resolver escrever o livro, que eu sei que um dia você vai escrever, que conselho você vai deixar no livro, assim, para quem lê e falar assim, olha, não desista da vida. Eu não sei se eu tenho a capacidade de escrever um livro, mas o conselho é o que você acabou de dar. Não desista da vida. É, talvez, até o título. É um belo livro. É um belo livro. Está aí, é um belo nome, hein, diretor? Marca esse nome aí para a gente, de repente, vai, vai, que cola. Vai, que cola. É porque, você sabe que eu descobri que, às vezes, a gente escrever é uma baita terapia, sabe? Ela faz você, principalmente quando você busca energia positiva, que você busca colocar coisas que são possíveis, passar esse lado, porque hoje o mundo está muito negativo. Então, quando você tenta passar coisa positiva, é uma forma de dar uma esperança para as pessoas. E a ideia do programa Acreditare é exatamente essa, passar uma esperança para quem está lá em casa. Às vezes, ah, eu estou com Covid, ah, eu estou desempregado, ah, eu... Está aqui um guerreiro, gente, está aqui, que não desiste de viver nunca. Você está com o Guazano? Eu iria dizer para você 60, mas eu estou com 70. Ainda está jogando tênis, está aí com... Eu fiz 70, 2 de janeiro. Então, com esperança aí de fazer coisas boas. Isso é o que é a ideia do programa, sabe? Passar aqui, não tem idade, não tem... O importante é aqui, né? E o coração. Exatamente. Senão, a gente não vai para frente, né? Nunca. E hoje, com essa esperança toda que a gente está deixando o programa, eu quero me despedir e quero dar a chance para ele falar o que ele quiser, para quem ele quiser, desse encerramento do programa. Fica à vontade para fazer o encerramento para mim, diretor. Ronaldo, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer demais essa oportunidade. Quero agradecer a oportunidade que a cidade de Jandira me deu. Quero agradecer aos meus amigos, não meus clientes de Jandira, que confiaram em mim, que sempre estiveram ao meu lado como eu estive ao lado deles. É isso que eu gostaria de deixar. Um abraço. Oi, doutor. Eu vou falar para você. Há poucos dias você sabe que eu perdi meu pai. Eu tenho um carinho muito grande por você. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.